Declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidente solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa. Requerimento dos deputados Gustavo Mitre, João Leite, Oswaldo Lopes, para que seja encaminhada a Superintendência de Infraestrutura Ferroviária da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ofício da Unidade Ferroviária do IDNIT em Belo Horizonte para conhecimento e providências. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento com assinatura dos deputados Gustavo Mitre, Oswaldo Lopes e João Leite. Sobre a mesa, uma correspondência do Sindicato da Indústria do Ferro, no Estado de Minas Gerais. Cumprimentando, agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, nos dirigirmos ao excelentíssimo deputado estadual, que, à frente da Comissão Estadual de Proferroviária da Assembleia, vem fazendo o profícuo trabalho na busca de termos um transporte ferroviário de Minas Gerais de qualidade útil, com capilaridade e que agregue competitividade aos produtos transportados. Dessa vez, faremos referência à matéria publicada no Jornal de A do Comércio, em sua edição do dia 14, contido Minas Gerais pode perder um total de 700 milhões de compensação da Ferrovia Centro-Atlântica, cópia anexa. Diz também que tais recursos são oriundos de pagamentos de multas aplicadas a concessionária FCA por abandono de trechos no Estado. E ainda que o destino dos mesmos será o Tesouro Federal, e foi definido através de um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a concessionária, não faz menção à participação do governo do Estado de Minas, consideramos mais uma falta de respeito ao Estado e, principalmente, aos mineiros, uma vez que, pelo fato gerador, acreditamos que, de alguma forma, trouxe prejuízo para os Estados Minas Gerais. Também, como representante do setor que utiliza de forma intensiva trechos da concessão da VLI para transporte de ferro, gus, até Vitória e Espírito Santo, destinados à exportação, avaliamos que tais recursos deveriam ser destinados a melhorias da parte da malha em uso, tanto no fluxo logístico, quanto na segurança, o que redundaria a redução de custos e preços. Assim, sugerimos avaliar a inclusão desse assunto na pauta de trabalho dessa comissão, com urgência requerida, para uma avaliação do processo que definiu uma possível reversão. Queremos renovar nosso protesto de estima e consideração e nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso Estado, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição, sempre atenciosamente, Fausto Varela, cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro, no Estado de Minas Gerais. Solicito ao professor Humberto que prepare um requerimento para encaminharmos essa correspondência do Sindifer para o secretário de Estado, doutor Marco Aurélio Barcelos. Em votação, o requerimento assinado pelos três deputados, que, se estiver de acordo, permaneça como se encontra, está aprovado o requerimento. Temos aqui também uma correspondência do governo do Estado de Minas Gerais, sua excelência, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Tomar Coréia de Barcelos Silva. Senhor deputado, comendo o conhecimento de vossa excelência, encontre-se em andamento nessa secretaria o plano estratégico ferroviário, fruto do acordo de cooperação técnica celebrado entre a CEINFRA e a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, da NTF, que tem como objetivo avaliar o modal ferroviário existente, seu potencial e viabilidade, de modo a assessorar o planejamento e definição das nações do Estado em relação à malha ferroviária a curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, como etapa preliminar do plano estratégico ferroviário, faz-se necessário o estabelecimento de prazo para recebimento de projetos e propostas, considerando a necessidade do avanço dos trabalhos mediante a deflagração dos estudos técnicos, bem como o cumprimento do cronograma estabelecido junto à Fundação Dom Cabral, empresa contratada pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários para a realização do plano. Sob esse contexto, contando com o valioso apoio de vossa excelência, informo e solicito que possa ser noticiado por essa casa, que foi definido como prazo máximo para recebimento de eventuais novas propostas, projetos, o dia 28 de novembro de 2019, data da última reunião da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias no mês corrente. Queria solicitar ao Márcio Rezende, nosso assessor, assessor dessa comissão, que encaminhe cópia para os membros da comissão, para o presidente da Assembleia, para todos os deputados da Assembleia e também para a lista que nós temos dos participantes de todas as audiências dessa comissão, Sociedade Mineira de Engenheiros, a Associação ONG TREM, todas as associações receberem uma cópia dessa correspondência. Também nós estamos recebendo uma correspondência do Museu do Café. do Instituto do Museu do Café, com base na visita realizada no dia 19 de novembro de 2019 ao gabinete do deputado do Cidadão João Leite, presidente da comissão, Ferrovias, o Instituto Machadense de Artes e Ciências vem por meio desse solicitar a intermediação desse deputado junto ao secretário de Infraestrutura do governo de Medinares, São Marco Aurélio, de Barcelos Silva, no sentido de resgatar e trazer para Machado uma locomotiva vapor sob a guarda da unidade do Sesc Gruçaí, distrito do município de São José da Barra. Formamos que o IMAC é uma entidade devidamente legalizada, recebe subvenção pública, administra e gerencia o Museu do Café a Servo Ferroviário Machadense. O museu tem sob sua guarda cerca de 100 peças doadas pelo DENIT Brasília. Assina o diretor do Instituto, Edelson Bós da Silva. Estamos propondo, então, o requerimento para encaminharmos essa solicitação ao secretário Marco Aurélio Barcelos, secretário de Infraestrutura do Estado, assinado pelos três deputados, em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o requerimento. Também, em correspondência do senhor Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de Relações Institucionais da VLI, em resposta à solicitação emitida ao ofício referente à solicitação de informações sobre a existência de cláusula contratual de sessão do ramal ferroviário dos municípios de Santa Luzia e Belo Horizonte, no que diz respeito a fluxo de trem de passageiros, a empresa VLI Logística concessionária responsável pela Ferrovia Centro-Atlântica presta os devidos esclarecimentos conforme abaixo. A concessão da Ferrovia Centro-Atlântica emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres é exclusivamente de transporte de cargas, não sendo autorizado, neste caso, a VLI Logística e Operação de Transportes de Passageiros. Segundo, o presente contrato de arrendamento da Ferrovia Centro-Atlântica à União, na cláusula nona, assegura qualquer operador ferroviário tecnicamente capacitado e com projetos operacionais viados junto à NTT, o direito de passar de dois pares de trens de passageiros. Três, atualmente, no trecho de concessão da FCA entre as regiões entre General Carneiro e Horto, passa o trem de passageiros da cidade de Ferro, Vitória Minas, nos períodos da manhã, saída de Belo Horizonte às 7h30 e noite, saída de Cariacica, Espírito Santo, às 7h30. Portanto, não havendo circulação do mesmo pelo município de Santa Luzia. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição o gerente de relações adicionais da VLI, Flávio Henrique Pereira, para contatos que sejam necessários. Solicito ao professor Humberto que elabore um requerimento para que informemos à Secretaria de Estado de Infraestrutura, à Superintendência Ferroviária, do que está previsto. Houve, inclusive, alguns entendimentos com operadores, como a Deutsche Bahn, nós solicitamos, então, que seja encaminhado também à Deutsche Bahn e à própria Secretaria envie também para os outros operadores de trens de passageiros que, de alguma forma, queiram utilizar este espaço que tem para operar esse trecho de Belo Horizonte a Santa Luzia ou até Sete Lagoas. em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o requerimento assinado pelos três deputados. Indago de suas excelências o vice-presidente Gustavo Mitre, o deputado Oswaldo Lopes. Corre o riso do deputado Oswaldo Lopes falar alguma coisa e Heleno pedir Damares para amanhã entrar no jornal. Negócio complicado. Complicado. Gustavo Mitre quer fazer uso da palavra? Matéria do João... Tudo bem. Oswaldo quer falar? Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje às 18 horas em Sarzedo e segunda-feira às 9 horas da manhã em Teófilo Ottoni com a finalidade de debater a possível extensão de ramais ferroviários de passageiros para atender a cidade e outros no seu entorno e em Teófilo Ottoni para receber o prefeito e o presidente da Câmara de Caravelas e o prefeito de Araçuaí também para tratarmos do retorno da estrada de ferro Bahia Minas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.